Olá, interrompemos a programação para transmitir ao vivo o lançamento das diretrizes gerais e do protocolo de atendimento da Casa da Mulher Brasileira. Durante o evento serão apresentados pela Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres do Ministério das Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos, os balanços de atendimento das casas de Campo Grande e de Brasília inauguradas neste ano. Vamos acompanhar. A ministra das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos, Nilma Lino Gomes. Aqui representando a bancada feminina, a deputada Damina Pereira. As diretrizes gerais da Casa da Mulher Brasileira e o protocolo de atendimento consistem na garantia da humanização e integração da assistência às mulheres em situação de violência. Com base na Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres e no programa Mulher Viver Sem Violência, esse documento foi elaborado pela Secretaria de Políticas para as Mulheres, em parceria com representantes dos Ministérios, da Justiça, da Saúde, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, do Conselho Nacional do Ministério Público, do Conselho Nacional de Justiça, do Conselho Nacional de Defensores Públicos Gerais, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, de Campo Grande e Casa da Mulher Brasileira do Estado do Mato Grosso do Sul. Convidamos a todas e a todos, então, para assistirem agora um vídeo institucional da Casa da Mulher Brasileira. Convidamos a todos, então, para assistirem agora um vídeo institucional da Casa da Mulher Brasileira. O Brasil é um país com mais de 100 milhões de mulheres, representando 52% da população. Estima-se que 65,8% das vítimas de violência doméstica, sexual e outras violências são mulheres. Estamos falando em mais de 106 mil vítimas. Em 2014, o Ligue 180 recebeu mais de 53 mil relatos de violência contra a mulher. A violência contra as mulheres brasileiras é a quinta causa de internação no Sistema Único de Saúde, o SUS. Afeta a sua vida profissional e perdem o salário. Isolam-se das suas relações sociais, afetivas e de trabalho. A violência impacta diretamente na vida dos filhos. E de toda a família. Isso não pode ficar assim. Isso não pode ficar assim. É preciso estimular a denúncia. E garantir apoio e acolhimento às mulheres nessa situação. Nos últimos anos, o governo brasileiro tem implementado políticas públicas que estão transformando a vida das brasileiras. A Lei Maria da Penha é uma grande conquista nesse sentido. Garante direitos e abre caminho para outras políticas, como o Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência contra a Mulher, o programa Mulher Viver Sem Violência, a ampliação do Ligue 180 e as unidades móveis que levam atendimento às mulheres do campo e da floresta. Em fevereiro de 2015, começou a funcionar a primeira das 27 casas da mulher brasileira. Uma iniciativa do governo federal, por meio de parcerias com estados e municípios. O ambiente acolhe e integra em um só espaço os serviços de enfrentamento à violência, facilitando assim a busca por atendimento. A casa oferece atendimento humanizado e o acolhimento é o primeiro passo nesse processo de transformação. Uma equipe multidisciplinar acompanha essa mulher em todas as etapas do atendimento e auxilia a superar o impacto da violência sofrida e a resgatar a autoestima, a autonomia e a cidadania. A Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher promove ações de prevenção, proteção e investigação contra os crimes de violência doméstica e sexual. Ao ingressar na casa, a mulher tem acesso à justiça, como o Juizado Especializado, o Ministério Público e a Defensoria Pública. Se necessário, ela já sai de lá com uma medida protetiva. A autonomia econômica é uma das portas de saída da situação de violência, por meio de qualificação profissional e de inserção no mercado de trabalho. As mulheres sem condições de sustento podem solicitar sua inserção em programas de assistência e de inclusão social dos governos federal, estadual e municipal. A Casa da Mulher Brasileira também oferece alojamento de passagem 24 horas e conta com brinquedoteca. E, se necessário, a Central de Transportes aciona o deslocamento para um dos serviços. A primeira Casa da Mulher Brasileira já está funcionando em Campo Grande e, em breve, estará em todas as capitais do Brasil. Porque, mais do que números, estamos transformando a vida de quem precisa. Casa da Mulher Brasileira. Acolhe. Apoia. Liberta. Anunciamos as presenças de Cláudia Pereira Dutra, representando o Ministério de Educação, Maria de Jesus Amorim Farias, representando a senadora Fátima Bezerra, Ana Tereza Iamarino, colaboradora da elaboração das diretrizes, Tatal Godinho, secretária da Autonomia Econômica da Secretaria de Política para as Mulheres. Flávia de Araújo, representa a assessoria do Procurador-Geral de Justiça, Leonardo Bessa. Beatriz Cruz, representando a Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça. Morgana Rodrigues dos Santos, assessora técnica da Coordenação de Saúde da Mulher do Ministério da Saúde. Ramila Moura, representando a Procuradoria da Mulher do Senado Federal. Raquel Viana, representando a Diretoria de Políticas para as Mulheres Rurais do Ministério de Desenvolvimento Agrário. Graciele Félix Reis, assistente social da Casa da Mulher Brasileira. Isabela Marra, representa aqui a senadora Ana Amélia. Ana Paula Severino, Luene Garcia, Manuela Monteiro, servidoras da Casa da Mulher Brasileira. Rosaliz Calabrini, secretária da Articulação Institucional e Ações Temáticas da Secretaria de Política para as Mulheres. Fernando Soares, diretor de Administração Interna da Secretaria de Política para as Mulheres. Marcelo Seferin, diretor de obras do programa Mulher Viver Sem Violência. Isabel Cristina Lisboa, superintendente de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres e gestora do Pacto de Minas Gerais. Laurinda Pinto, secretária da Mulher do Estado do Maranhão. Roselize Doro, secretária municipal de Política para as Mulheres. Arlene Cruz, coordenadora da Casa da Mulher do Distrito Federal pelo Governo Federal. Eunice Leia de Moraes, assessora da Vice-Presidência de Gestão de Pessoas dos Correios. Heloísa Castro Berro, coordenadora-geral da Casa da Mulher Brasileira de Campo Grande pelo Governo Federal. Lucie Belão, coordenadora da Casa da Mulher Brasileira de Curitiba pelo Governo Federal. Miriam Pondag, coordenadora da Casa da Mulher Brasileira do Distrito Federal pelo Governo do Distrito Federal. Silvânia Matilde, subsecretária de Políticas para as Mulheres do Governo do Distrito Federal. Rosiane Cavalcante, secretária de Estado da Mulher e dos Direitos Humanos de Alagoas. Luciana Ramos, representando o secretário especial de Políticas da Igualdade Racial, já na mesa compondo esta. Cassandra Maroni, secretária de Patrimônio da União da Presidência da República. Sr. Ben Hur, juiz titular do Juizado de Violência Doméstica e Familiar do Núcleo Bandeirante e coordenador do Centro Judiciário da Mulher. Sonja Barros, da Casa Civil. Madalena Palmeira Saiki, secretária executiva da Mulher do Democratas Nacional. João Wesley Domingos, Centro Judiciário da Mulher da Casa da Mulher Brasileira. Sra. Clarissa Carvalho, da Caixa Econômica Federal. Convidamos, neste momento, a secretária de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, Sra. Aparecida Gonçalves, para fazer a apresentação aqui das diretrizes e protocolos da Casa da Mulher Brasileira. Bom dia. Queria cumprimentar a ministra, secretária especial, deputada, secretária. Primeiro, antes de apresentar, dizer da honra de estar lançando essas diretrizes nesse momento e já responder também algumas questões. Por que só agora, já com duas casas em andamento? Exatamente porque essa diretriz foi elaborada em 2013 e 2014 pela Câmara Técnica Federal do Pacto Nacional. Que era composta pela Beatriz, pela Sonja, coordenada pela então Rosângela Rigo, pela Ana Tereza Marino da equipe. E que, portanto, a partir das diretrizes formadas, nós definimos que, a partir da abertura das casas, nós iríamos consolidá-las. Porque é a primeira vez na história do país e do mundo que diversos poderes estão no mesmo espaço físico. Nós temos a União, nós temos o Estado e nós temos o município. Mas nós temos todo o sistema de justiça composto pelo Ministério Público, Defensoria Pública e o Poder Judiciário. Portanto, construir os fluxos, os protocolos, os andamentos, as recepções, eram os desafios que sempre estavam colocados na Casa da Mulher Brasileira. Então, aqui hoje, nós lançamos, a partir do dia 3 de fevereiro, que foi consolidando com a Casa da Mulher Brasileira de Campo Grande. E, a partir de 6 de junho, com a de Brasília, é que nós estamos consolidando e entregando para o Brasil e para as gestoras, então, as diretrizes. Então, do que é, na verdade, diretrizes e protocolo. Então, nós estamos dizendo o que nós entendemos pela Casa da Mulher Brasileira, pelo atendimento à mulher em situação de violência e quais são os fluxos que têm que serem seguidos na Casa. Pode passar. Pode passar. O objetivo, na verdade, do programa A Casa da Mulher Brasileira é o carro-chefe do programa Mulher Viver Sem Violência, que tem como objetivo integrar e ampliar os serviços públicos existentes e voltados às mulheres em situação de violência, mediante a articulação dos atendimentos especializados no âmbito da saúde, da justiça, da segurança pública, da rede de sócio-assistência social e da promoção da autonomia financeira. Ele é garantido pelo decreto 8.086, de 30 de agosto de 2013, que institui o programa Mulher Viver Sem Violência. Entre 2013 e 2014, 26 unidades da federação, com exceção de Pernambuco, aderiram ao programa Mulher Viver Sem Violência, das quais 18 assinaram termos de adesão por meio de ato público. Observação. O ato público condicionado à formalização da destinação do terreno da Casa da Mulher Brasileira. Pode passar. A Casa tem como objetivo acolher, apoiar e libertar as mulheres em situação de violência. Pode passar. Voltou. Aqui estão os serviços que compõem a casa. O apoio psicossocial, a recepção, o apoio psicossocial, as delegacias especializadas de atendimento das mulheres, o juizado especializado, a central de transporte, o serviço de autonomia econômica, o alojamento de passagem, defensoria pública especializada, promotoria pública especializadas. Em Campo Grande entrou a guarda, a patrulha Maria da Penha. E aqui está entrando o PROVIT, que é o programa da Polícia Militar de Proteção às Mulheres Vítimas de Violência. Pode passar. As Casas da Mulher Brasileira de Campo Grande, de 3 de fevereiro a 3 de outubro, realizou 41.561 atendimentos, atendendo cerca de 6.270 mulheres atendidas. A de Brasília, de 3 de junho a 3 de outubro, atendeu 1.376 atendimentos e 379 mulheres. Pode passar. As diretrizes, apresentar as premissas da base para a implementação da Casa da Mulher Brasileira e um guia de critérios e práticas unificada dos diversos serviços existentes na casa, que é o protocolo. Garantir um atendimento que incorpore o princípio da igualdade de gênero à organização e ao funcionamento das Casas da Mulher Brasileira e ao modo de atuação dos profissionais. As diretrizes, na construção coletiva, nós tivemos o Ministério da Justiça, da Saúde, do Desenvolvimento Social, Combate à Fome, no âmbito do Comitê Gestor do Programa Mulher Viver Sem Violência, o Conselho Nacional do Ministério Público, o Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Nacional dos Defensores Públicos, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e os executivos municipais e distritais de Campo Grande e Brasília. Quais são as diretrizes que nós estamos colocando? A integralidade do atendimento com foco principal no atendimento humanizado às mulheres. Aqui nós dizemos que nós entendemos como atendimento integral a partir de uma percepção ampliada do seu contexto de vida, de sua singularidade e de suas condições como sujeito capaz e responsável por suas próprias escolhas. O desenvolvimento de estratégias de integração e complementariedade entre os diversos serviços existentes na Casa, que compõem através do respeito a todas as diferenças, sem discriminação de qualquer espécie, sem imposição de valores e crenças pessoais. A garantia do cumprimento dos tratados, acordos e convenções internacionais firmados e ratificados pelo Estado brasileiro relativos ao enfrentamento à violência contra as mulheres. O reconhecimento da violência de gênero como a violência estrutural e histórica que precisa ser tratada como questão de segurança, justiça, educação, assistência social e saúde pública. A construção de um pensamento coletivo que avance na intersetorialidade e na superação de ações setoriais isoladas, passando a atuar de forma unificada em pó de um projeto comum. O cuidado com os profissionais envolvidos no atendimento às mulheres em situação de violência, garantindo espaços de escuta e de formação permanente aos servidores e servidoras da Casa da Mulher Brasileira. A concepção de atendimento que nós trabalhamos no programa e na Casa. A solidariedade, respeito, humanização do atendimento, sigilo profissional, liberdade de escolha das mulheres, a integralidade dos serviços oferecidos às mulheres em situação de violência, o empoderamento das mulheres, a prevenção da revitimização, agilidade e eficiência na resolução dos casos, sistema de dados e informações e a continuidade do atendimento à mulher em situação de violência, até que a mesma saia, de fato, da situação da mulher de violência. Obrigada. Nós temos também aqui, no material que vocês vão receber no final, todos os protocolos, os fluxos, desde quando entra a mulher, é recebida na recepção, todos os serviços e todos os procedimentos que, de fato, ela vai passar, assim como terá também as fichas de atendimento de cada serviço que foram construídas efetivamente, para que nós possamos garantir às mulheres brasileiras, vítimas de violência, o melhor atendimento e dizer para a nação brasileira que, no Estado democrático, nenhuma violência é tolerada, mas a violência contra a mulher nós não podemos aceitar. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, então, a secretária Aparecida Gonçalves e convidamos a senhora Dâmia Pereira, deputada, representando aqui a coordenadoria da bancada feminina para fazer os seus pronunciamentos. Senhora Nilma Lino Gomes, ministra das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos. Senhora secretária especial de Políticas para as Mulheres, minha grande amiga Eleonora Minicosi. Senhora Luciana Ramos, representante da Secretaria da Igualdade Racial. Senhora Aparecida Gonçalves, secretária de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. Senhoras e senhores, gostaria de dizer aqui, como coordenadora da bancada feminina da Câmara dos Deputados, nós sabemos da grande dificuldade que nós temos para enfrentar essa violência contra a mulher. A Lei Maria da Penha, ela é reconhecida no mundo como a que tem o maior potencial para proteger mulheres de violências peculiares. Violências essas que geralmente começam dentro de casa e um lugar que deveria ser de proteção acaba se tornando, às vezes, de intenso sofrimento e de muita dor. Nós sabemos que essa lei foi sancionada em 2006 e, apesar de tudo isso, de todos esses progressos, de todos esses acolhimentos que nós temos a mulher vítima de violência, a violência ainda é muito grande. Nós temos mais de 50 mil mulheres que morrem durante o ano vítimas de violência. Nós precisamos que essa lei, ela seja mais incorporada às práticas de delegados, de promotores, de desembargadores, para que ela possa ter realmente a sua eficiência. O trabalho, justamente, da Secretaria da Mulher, da Câmara dos Deputados, é esse, de dar maior visibilidade, de levar a todos os homens e as mulheres o conhecimento sobre os seus direitos, para que a gente possa conseguir melhorar essa violência contra a mulher. Eu quero aqui também cumprimentar a iniciativa da criação dessa Casa da Mulher, esse acolhimento, que isso tudo vem nos ajudar. Mas, mesmo assim, nós precisamos ainda de ter essas leis que sejam efetivamente praticadas, para que a gente possa acabar com esse absurdo que é a violência contra a mulher. Obrigada. Convidamos a senhora Luciana Ramos, representando neste ato, Secretaria Especial da Igualdade Racial, para o seu pronunciamento. Bom dia a todas e todos presentes. Saudar a ministra Nilma, a secretária Leonora Menecucci, a deputada federal Dâmina Pereira. Com muita alegria que nós, da Secretaria Especial de Promoção de Políticas da Igualdade Racial, estamos aqui nesse lançamento, principalmente porque é uma trajetória, desde a edição da lei, de muito trabalho, de muita luta, de muitos caminhos a ser conquistados. Então, o lançamento dessas diretrizes, juntamente com a instituição das Casas de Mulheres Brasileiras, tanto no Mato Grosso como aqui em Brasília, são a concretização desses processos de luta que muitas de nós travamos no nosso dia a dia, seja na militância, seja na atuação profissional. E nós, da CEPI, com certeza nos colocamos muito felizes nesse dia de hoje. Sabemos que é uma felicidade por uma conquista no sentido de todas essas lutas, mas sabemos também dos desafios que a gente tem pela frente, também não só na permanência e no melhor apoio e acolhimento que essas casas podem dar, mas na ampliação delas em outros estados. Queria também salientar a importância dessas diretrizes, principalmente por uma palavrinha que acho que é chave, que é a do acolhimento. O acolhimento gera o empoderamento, ele gera a segurança. Então, um acolhimento, digamos assim, completo, bem feito, com afeto e com disponibilização de todos os instrumentos públicos para a recepção dessas mulheres. E aí a gente sabe de um grande contingente de mulheres negras em situação de vulnerabilidade econômica, social, é extremamente importante, porque é esse acolhimento que vai definir o êxito da política, o êxito na realização de todos os percursos, como foi mostrado aqui, para um processo de libertação. Então, se num primeiro momento esse acolhimento é um afago, um aconchego, não só afetivo, mas de instrumentos públicos, ele é também um processo de entrada e de saída no sentido de libertação e empoderamento dessas mulheres com relação ao enfrentamento à violência doméstica. Então, gostaria muito de agradecer o convite de a gente poder estar aqui falando um pouquinho e parabenizar imensamente como mulher negra por essa conquista de todas nós. Obrigada. Convidamos a secretária especial de Políticas para as Mulheres, Eleonora Minicucci, para fazer o seu pronunciamento. Bom dia a todas e a todos. Eu quero cumprimentar a minha companheira, amiga, a ministra das Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos, a Nilma Gomes. Cumprimentar também a deputada amiga, Dâmina Pereira, coordenadora da bancada feminina do Congresso Nacional. Cumprimentar a Luciana Ramos, em nome dela também cumprimento o Ronaldo, secretário. Cumprimento com muito carinho, cumprimento com muito carinho, muita alegria, muito respeito e muita gratidão à Aparecida Gonçalves, que é a secretária nacional de enfrentamento à violência contra as mulheres. sem a CIDA, sem a CIDA, sem a CIDA que é a nossa timoneira nesse programa, esse programa não estaria de pé. Eu cumprimento também o doutor Benhu, o juiz da vara especializada, aqui da Casa da Mulher do Distrito Federal, um parceiro de todas as horas e um briguento também. Então, isso é muito importante para que as coisas deem certo. Quero cumprimentar todas e todos os parceiros do Ministério da Justiça, do Ministério da Saúde, do MDS, todos e todas, eu não vou nominá-las, mas dizer que também o governo federal só pôde, sobre a liderança da então SPM, coordenar todo esse processo por causa dessa parceria. E eu vou nominar e dizer da importância delas. Todas as secretárias de mulheres que aqui estão e as gestoras do pacto que aqui estão. Eu vou cumprimentar e agradecer pela presença e pelo trabalho que vocês desenvolvem nos seus estados e que eu sou testemunha. Porque, para acompanhar a execução dessas obras, tem que vestir galocha, arregaçar a calça e entrar e botar o pé na lama. Senão, não sai. A Laurinda Pinto, secretária estadual de Política para as Mulheres do Maranhão. A Isabel Lisboa, superintendente do enfrentamento da violência contra as mulheres do meu estado e gestoras do pacto de Minas Gerais. A Roselize Doro, secretária de Mulheres do município de Curitiba, Paraná. A Heloísa Berro, levanta, Heloísa, que você realmente... Que é a coordenadora da Casa da Mulher Brasileira em Campo Grande, a primeira que tem sido referência para as demais. Por isso que eu pedi para ela levantar, não desfazendo das duas outras que estão aqui. A Arlene Cruz, que também levanta, a Arlene Jagmeyer, coordenadora da Casa da Mulher do Distrito Federal pelo Governo Federal, a Miria Pondog, que dela? Ah, está aí. Coordenadora da Casa da Mulher pelo GDF, a Lucie, delegada e coordenadora da Casa da Mulher do Paraná, que está desenvolvendo, antes da casa ficar pronta, um excelente trabalho. Pois bem, é muito, é muito bom, é muito importante este evento aqui. Ele, este evento, ele é o último meu enquanto ministra. Essa casa, esse programa Mulher Viver Sem Violência tem três, seis irmãos, duas de cada uma dessas mulheres que eu vou citar. A presidenta Dilma, a Cida, Gonçalves e eu. Então, tem seis mãos dessas três mulheres. Quando nós, em 2013, a presidenta me chamou e disse, olha, quero uma coisa diferente, nova, para a tolerância zero, contra a mulher, a tolerância zero, a violência contra as mulheres no Brasil. E eu quero uma marca que integre todos os serviços. E nós fomos a El Salvador, no Carnaval, tem várias que foram conosco aqui, comigo, conhecer a Cidade de La Morrer em El Salvador. E trouxemos a experiência. Essa experiência se tornou esse programa, que é o programa Mulher Viver Sem Violência, que é a implantação nos rincões do nosso país da Lei Maria da Penha. Então, ele é um programa de Estado, porque a lei sendo de Estado, o programa também é de Estado. E a Lei Maria da Penha, das três leis mais importantes definidas pela ONU, ela é das leis que pegou, porque tem lei que pega e tem lei que não pega. Esta pegou. Agora, por que ela pegou? Porque ela tem no nascedor dela, no controle social e no monitoramento dela e na execução, um movimento social de mulheres e feministas nacionalmente consolidado, que fez com que o presidente Lula pensasse na lei, na gestão da ministra Nilceia, que criou um grupo de expertise, mulheres advogadas, para formularem a lei, Maria da Penha, e, então, ministra Irine, eu demos sequência a esta lei. Quando eu assumi o ministério, há quase quatro anos atrás, eu fui engrandecida a minha posse com a decisão do STF na véspera da constitucionalidade da denúncia anônima na lei Maria da Penha. Foi um dia antes de eu tomar posse. Então, foi o maior presente que eu e a Irine recebemos, ela saindo e eu entrando. agora, essa lei precisava de um programa de governo e se transformou num programa de Estado que é o programa Mulher Viver Sem Violência. Tem seis ações nesse programa, que é a construção de uma casa da mulher brasileira em cada Estado, em cada capital do país. Só Pernambuco, que não aderiu, e está em processo de renegociação da adesão. Esta casa, como todo mundo já viu, integra todos os serviços necessários para a eficácia do combate à violência de gênero, à violência doméstica, à violência psicológica, à violência patrimonial, à violência institucional e à violência sexual. Então, para isso, por meio da SIDA, articulou-se uma grande parceria com o Sistema Nacional de Justiça, com o Sistema Nacional de Segurança Pública, com o Ministério Público, com o Sistema Nacional de Defensoria Pública, com as assistentes sociais, as psicólogas e o Sistema S e os seus similares nos 27 municípios e estados. E, no dia 13 de março de 2013, nós lançamos no Palácio do Planalto o programa Mulher Viver Sem Violência, com todos os personagens representando estes poderes. Então, estava lá o Poder Executivo, o Poder Judiciário, o Poder Legislativo e todos os poderes, o Ministério Público, a Segurança Pública, a Defensoria. Então, foi a primeira vez que todos esses poderes na luta pelo avanço dos direitos das mulheres, estiveram presentes num evento no Palácio do Planalto. Além dessa casa, que nós já temos duas em funcionamento, nós temos a de Curitiba em obras, a de Fortaleza em obras, a de São Luís em obras, a de Boa Vista em obras, a do Espírito Santo em obras, porém, não visível, porque a obra é a reforma estrutural do prédio, e Salvador, que está na parte de fundações e está iniciando. Então, nós temos seis em obras a serem inauguradas em 2016. Ah, São Paulo, claro, o meu estado de coração, São Paulo é em obras, obrigada, e temos Palmas, Belo Horizonte e... Palmas, Belo Horizonte em fase de licitações de projeto, de projeto executivo, com terreno, já temos quase todos, com exceção de dois estados que não têm terreno. E é uma parceria, como a CIDA falou, também dos entes federados, União, Estado e Município. Nessa questão, eu tenho o maior orgulho também de ter sido da CIDA e meu, essas três palavras, acolher, apoiar e libertar. É isso a casa. Temos, dentro dos eixos do programa Mulher Viver Sem Violência, seis, seis eixos. Há 54 unidades móveis, que são ônibus, que nós entregamos, duas para cada estado, para levarem este serviço de enfrentamento à violência contra as mulheres para as mulheres do campo, da floresta e das águas. Das águas, fizemos uma parceria com a Caixa, temos que estamos navegando na Ilha do Marajó e agora começando no Amazonas para levar nestes barcos estes serviços para a população de mulheres ribeirinhas. Temos o Disque 180, que se transformou de liga em Disque e hoje atende, além de 24 horas, e aqui a Anne é a coordenadora dele, hoje ela está fazendo um desvio de função, mestre de cerimônia, muito bem feito, e atende hoje 16 países. as mulheres brasileiras que estão nestes países e sofrem violência doméstica ou sexual. Temos a portaria interministerial, Ministério da Justiça, Saúde e nós, então SPM, hoje Ministério, que é a portaria de humanização e adequação dos serviços, dos IMLs e dos hospitais de referência para atendimento a estas mulheres e as campanhas. O que faltava para completar a universalização, a integralidade e a equidade no atendimento da Casa da Mulher Brasileira a todas as mulheres, independente da classe social, da raça, da etnia, da orientação sexual, da idade, geração e tudo. Faltavam as diretrizes. Essas diretrizes foram construídas, as diretrizes foram construídas em conjunto, coordenadas pela Secretaria de Enfrentamento à Violência, pela SIDA, mas com a participação de todas as gestoras e com a experiência da Heloísa, da Alene, da... É, porque mudou lá, então eu estou com o nome da outra, Antique. É, e eu acredito que essas diretrizes darão rumo para o atendimento e eu, como da saúde pública, sei que nenhum equipamento público funciona sem um protocolo unificado, sem uma diretriz. E os crimes de violência contra as mulheres têm sido de uma crueldade lamentável. Os requintes de crueldade chegam a as raias na linguagem popular da incompreensão além de matar, corta o braço, corta, arranca o olho, quer dizer, é uma crueldade com o sujeito mulher que no século XXI nós não podemos aceitar mais isso. E, além dessa crueldade, eles têm sido coletivos. As mulheres têm sido estupradas por conjunto de jovens ou conjunto de homens ou conjunto de idosos. Não mais um estupro só, Nilma. Então, se um é dramático e cinco feitos acontecer em Castelo, no Piauí, ainda depois matam a menina ou a jovem ou a mulher. Então, tem... Me perguntaram outro dia por que eu achava que isso estava acontecendo. Eu acredito que tem alguns fatores. Três deles são os mais fortes, não mais importantes. Primeiro, que as mulheres brasileiras passaram a ter mais confiança nas políticas públicas. Então, elas estão denunciando mais. as condenações têm sido exemplares, mais exemplares do que elas. No entanto, há um aumento da denúncia, da confiança com as políticas públicas e a exemplaridade das condenações não rompeu definitivamente com a cultura patriarcal e machista da violência contra as mulheres. Então, esses dois, completando com o terceiro. E o outro, tem uma... Eu estava discutindo com a Aparecida, com a Cida, outro dia. esse clima da intolerância que hoje está no Brasil, do ódio. Porque antes era o ódio contra as mulheres, o ódio contra a população negra e o ódio homofóbico, lesbofóbico, trans. Hoje é o ódio com qualquer pessoa que pensa diferente. Hoje, no Brasil, é uma sociedade de pensamento único. se você pensa diferente, então, esse clima de ódio e de intolerância, eu não tenho dúvida que isso bate às portas das casas brasileiras. E ele está lá dentro também. Ele chega de fora para dentro e de dentro para fora porque todos os canais de televisão são 24 horas por dia batendo nisso. Então, eu, acho que anteontem estava pensando, nós estamos vivendo numa coisa no século XXI, mas convivendo com uma sociedade patriarcal, racista. olha o que aconteceu com a Thaís Araújo. Com ela, foi visibilizado porque ela é celebridade, mas a quantidade de mulheres anônimas, negras, jovens, homens e mulheres, então, eu acredito que essa política pública nossa, não é uma casa, não é um ônibus, não é um barco, tudo isso é uma política pública. eu acredito que essa política pública tem, sem dúvida nenhuma, um lugar de excepcionalidade para quebrar com a cultura da violência contra as mulheres. E se as mulheres, de uma forma geral, são vulneráveis, são violentadas, agredidas, porque não tem classe social, as mulheres negras são muito mais. e, então, nós aqui estamos numa, confraternizando essas diretrizes porque nós, o lançamento dessas diretrizes, Sida, porque nós temos certeza que essas diretrizes abrirão mais ainda as portas e as janelas para a cidadania feminina para que a mulher possa andar nas ruas do nosso país como ela bem quiser. E eu encerro minha fala solidarizando totalmente com as mulheres jovens e adultas de Porto Alegre que, na sexta-feira ou sábado, durante a feira de livros, elas fizeram também uma feira de livros feministas autônomos. E a polícia do Estado agrediu-a, massacrou-a, chutou a barriga de uma moça feminista jovem que estava grávida. Foi um massacre e elas reagiram. A deputada Maria do Rosário estava lá e, junto com a Télia Negrão e várias lideranças, estavam todas lá, fizeram uma passeata lá e soltaram uma petição pública que está rodando. Ao passo que, na sexta-feira, teve uma passeata que fechou a Avenida Paulista, que eu vi de jovens feministas e de colégios, de meninas de colégios particulares e tudo, contra o projeto que impede a pílula do dia seguinte, que tenta impedir a pílula do dia seguinte e alguns retrocessos. Então, essas diretrizes, eu tenho certeza que abrem as portas e as janelas para consolidar os direitos das mulheres, consolidar o paradigma do nosso governo, que é a tolerância zero contra a violência e abrigar essas mulheres, acolhê-las, apoiá-las e libertá-las do ciclo da violência. Então, Cida, parabéns, parabéns a todas vocês que estão aqui e eu tenho certeza que agora um ministério só, nós daremos continuidade a toda essa política como uma política prioritária do governo federal. Muito obrigada, um grande abraço. Obrigada, secretária Eleonora, e convidamos então, neste momento, a ministra Nilma Lino Gomes, ministra das Mulheres da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos para o seu pronunciamento. Bom dia a todas e a todos. Eu vou também copiar Eleonora e ficar de pé para a gente poder enxergar todo mundo que está lá atrás, é melhor. Quero agradecer essa oportunidade à vida, porque aqui nós estamos também celebrando a vida, a vida das mulheres, não é isso? A luta pela vida e pelo direito das mulheres. pelos nossos direitos. E quero saudar a Eleonora Minicucci, secretária especial de Política para as Mulheres, que tem sido uma amiga muito generosa, muito acolhedora nesse momento que nós estamos passando, de mudança, de estrutura administrativa, de ministério. Então, eu sempre costumo falar com a Eleonora que, desde a minha época de professora universitária, eu já admirava o trabalho dela e agora está sendo muito bom poder trabalhar junto com a Eleonora e com toda a história que ela tem, que eu não preciso nem dizer que todos aqui sabem. Então, é um prazer mesmo, Eleonora, de coração. A Luciana Ramos, que está aqui representando o secretário especial Ronaldo, secretário especial de Política de Promoção da Igualdade de Promoção da Igualdade Racial, que também é uma guerreira. Sabendo a história da Luciana, a gente sabe quanto essa mulher trabalha, batalhadora, pelos direitos da mulher e pelos direitos da mulher negra. A querida deputada Dâmina Pereira, que é a coordenadora da bancada feminina do Congresso Nacional, que já nos encontramos outras vezes e agora, à frente do Ministério, vamos encontrar mais ainda. a Aparecida Gonçalves, que é a secretária de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. Já foi dito aqui, Aparecida, do seu trabalho, do seu empenho, de como que esse momento aqui é um momento nosso e também é um momento seu. Também quero te parabenizar. O Benhur, o juiz titular do Juizado de Violência Doméstica e Familiar do DF. Prazer ter o senhor aqui conosco. E as nossas secretárias, Laurinda Pinto, que é a secretária Estadual de Políticas para as Mulheres do Maranhão. Silvana Matilde, a subsecretária de Políticas para as Mulheres do DF. Prazer também. Isabel Lisboa, superintendente de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres e gestora do Pacto de Minas Gerais. Está aqui. Minha conterrânea, né? Conterrânea do Minas. Roselize Doro, secretária de Mulheres do município de Curitiba. também. Prazer. Heloísa Berro, coordenadora da Casa da Mulher de Campo Grande, do Governo Federal. Heloísa, estivemos juntas lá, fazendo uma agenda em Mato Grosso do Sul e também fui lá visitar a casa. Já tinha ido com a Eleonora no lançamento e com a presidenta Dilma. Arlene Cruz, coordenadora da Casa da Mulher do DF pelo Governo Federal. Cadê a Arlene? Está aqui a Arlene. a Miriam Pondog, assim? Pondag, a Miriam Pondag, coordenadora da Casa da Mulher do GDF. Está ali. A Lucy Belão, é isso? Belão, coordenadora da Casa da Mulher de Curitiba pelo Governo Federal, que está aqui também conosco. E tem mais uma que entregar aqui, eu vou falar também, que é a Silvana Matilde, subsecretária da Mulher do DF. É isso? Bom, eu queria, nesse momento, fazer coro a todas que já falaram aqui, antes de mim, da importância desse momento, da importância do lançamento das diretrizes e de todo o protocolo de atendimento, que vai dar uma orientação em nível nacional para o funcionamento das nossas casas. Nós já temos duas que já em funcionamento e várias sendo construídas, como a Eleonora já falou. E eu fiquei pensando muito na hora que a Cida apresentou aqui o projeto, toda a discussão da casa. Fiquei pensando nessas três palavras, acolher, apoiar e libertar. Elas são muito fortes para nós, não são? Para nós, mulheres. Nós, mulheres, sabemos o que significa acolher. Nós, mulheres, sabemos o que significa apoiar. E sabemos o que significa libertar quando pensamos no enfrentamento à violência. Foram três palavras muito sábias que conseguiram, de alguma forma, congregar toda essa luta que está aqui. Porque nós sabemos que o momento agora, esse momento que nós estamos vivendo agora, é parte de um processo, não é isso? E um processo histórico de lutas, lutas nacionais e internacionais das mulheres e manadas por um objetivo comum que é manter a igualdade, superar a violência. Podemos ser quem somos, os sujeitos que somos com as nossas escolhas, sem limites e sem vários outros tipos de opressão que nós, mulheres, vivemos na sociedade brasileira. e essas três palavras, esses três verbos, me lembraram mais algumas palavras que eu queria compartilhar nessa minha fala. Hoje, nesse momento, que é um momento muito desafiador, que é assumir esse novo ministério, que é o Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos. Eleonora, Rogério Sottili, Ronaldo, eu, nós estamos enfrentando um momento de reestruturar esse ministério, de construir essa nova estrutura e tem uma coisa que tem sido muito compreensível e determinante para todos nós, é não perder as nossas pautas e não retroceder, avançar, potencializar. Esse é o grande desafio. Nós sabemos, não é, Leonora, que esse é um receio dos movimentos sociais, todos os sujeitos que essa grande pasta agora congrega e nós entendemos isso porque também é um receio nosso, mas que nós agora, com o nosso processo de discussão, de pensar a estrutura, estamos vendo que é possível fortalecer essas pautas e não perdê-las, porque isso seria mesmo uma perda para o próprio país e não é isso que nós queremos, nem é isso que a nossa presidenta Dilma quer, muito pelo contrário, ela também se preocupa com as questões nacionais, dentre elas, a questão da mulher e temos todo o apoio dela para que nós possamos continuar esse trabalho e fortalecer ainda mais. Então, quais são as palavras que esses três eixos aqui da casa me lembraram? Primeiro, articulação e parceria, que já foi falado aqui. A própria existência da Lei Maria da Penha, ela surge de uma articulação de uma parceria, não é isso? E o trabalho continua e nós temos visto avanços na sociedade brasileira, que tem sido, inclusive, uma experiência que influencia em nível internacional outros países que também sofrem do mesmo dilema, do mesmo fenômeno e que também agora começam a pensar outras legislações, outras formas de garantir direitos. a outra parceria que já foi falada aqui é o próprio projeto de construção da casa. Foi também construída a muitas mãos, inicialmente a seis mãos, como a Eleonora fala, e depois outras mãos foram entrando, foram participando, até nós termos esse dia de hoje, que é lançar as diretrizes e o protocolo de atendimento. E essa articulação e parceria envolveu entes federados, diferentes órgãos. Então, eu acho que é um exemplo de como uma política pública ela se realiza com a participação de diferentes poderes, dos entes federados, de movimentos sociais e que isso fortalece, muito pelo contrário, não é disputa entre os entes, mas é, nesse momento, uma parceria, porque nós descobrimos e sabemos que temos que enfrentar um fenômeno e um problema comum, que é a violência que ainda assola as mulheres brasileiras e mulheres de tantos outros países. E, junto com a articulação e parceria, nós temos em nível nacional e nível internacional, porque sabemos que o movimento de mulheres, assim como o movimento de mulheres negras, tem uma articulação com a América Latina, com a Europa, com a África, e isso vai nos fortalecer como mulheres no mundo, como sujeitos no mundo. Outra palavra que me lembrou, quando pensei nos três eixos ali, um marco histórico. Então, esse momento é um marco histórico e nós sabemos que ele é um marco histórico não só por causa do processo, mas porque, para tudo acontecer, principalmente nos nossos campos, como política social, nós precisamos sempre de aqueles e aquelas que vão à frente na liderança, que compram briga, não é mesmo? Não é assim que a gente faz? A gente compra muitas brigas, não é não? Para fazer valer os nossos direitos, para que as políticas públicas sejam implementadas. E eu não poderia deixar, nesse momento, quando eu falo de liderança, de parceria, de parabenizar a Eleonora e pedir para ela uma salva de palmas, porque nós sabemos que ela foi, de fato, aquela que liderou esse processo. e com todo o merecimento. Então, agora, nós, numa outra fase, só vamos caminhar mais, Eleonora, e com muita parceria, com muita amizade, muita cumplicidade. Você pode ter certeza da minha parte. E eu sei também que você é do mesmo jeito comigo. Então, esse é um marco histórico. E outra palavra que veio, duas palavras que vieram à minha mente quando eu ouvi aqui, vivi ali o material, que é intersetorialidade, não é isso? E a famosa, desafiadora, interseccionalidade, não é isso? Nós escrevemos tanto sobre isso, aquelas que se debruzam sobre as questões de gênero, as questões de gênero e raça, como é o meu caso. E agora nós estamos, no momento, a casa, ela nos proporciona isso, um trabalho intersetorial, intersetorial e também a interseccionalidade. Porque, como já foi falado aqui, são mulheres com as suas diferenças todas, que trazem toda a sua história para serem atendidas, acolhidas nessa casa. Então, nós temos aí, como já foi falado aqui pela Eleonora, a questão das mulheres pobres, a questão das mulheres negras, as mulheres do campo, as mulheres das camadas médias, e o nosso desafio agora, na continuidade da política, é manter essa interseccionalidade e a intersetorialidade. São duas palavrinhas difíceis de falar, às vezes, e difíceis, às vezes, de praticar. Mas eu tenho certeza que esse é um dos nossos objetivos, porque isso também é o diferencial que a Casa da Mulher Brasileira traz, é o diferencial que a própria Lei Maria da Penha traz, na medida em que ela pode nos pensar como sujeitos mulheres e, ao mesmo tempo, considerar as nossas diferenças e como as tremendas desigualdades, elas vão operando de forma diferente, de acordo com a especificidade do sujeito mulher que nós somos. Não é isso? Então, essa palavra também eu queria destacar com vocês. E, por último, acolher, apoiar e libertar. É o que nós desejamos para nós e para todas as mulheres. Não é isso? Não só do Brasil, como para todas as mulheres do mundo. Se nós pararmos para refletir aqui o que foi o histórico das mulheres que nos deixaram esse legado, o que as mulheres já enfrentaram no mundo patriarcal, que, infelizmente, ainda continua, o que as mulheres se enfrentaram no mundo machista, no mundo racista, homofóbico, transfóbico, lebosfóbico, o que foi esse processo que muitas mulheres viveram e que muitas já não estão aqui mais entre nós. Não é isso? Muitas já se foram, mas a garra, a energia, a orientação continua viva nas mulheres que agora aqui estão, nas outras espalhadas pelo Brasil, na nossa presidenta Dilma, uma primeira vez, uma mulher à frente da presidência da República no nosso país, esse país com essa estrutura e que nós todas acompanhamos as lutas e os dilemas que a nossa presidenta vem enfrentando, não somente por causa de questões políticas, econômicas, etc., mas por ser uma mulher. E por ser uma mulher que se coloca como mulher à frente de uma liderança de um país. E nós temos acompanhado isso. E também nos orgulha termos hoje uma mulher à frente da presidência da República. Não é isso? E com a sensibilidade para nos ajudar a construir essa política pública. Então, quando eu penso em acolher, apoiar, libertar, eu penso também em algumas outras palavras. direitos, emancipação social, equidade, superação, machismo, superação do machismo, da sociedade patriarcal, do racismo, homofobia, transfobia, lesbofobia. Todas essas palavras, elas têm um sentido e um significado muito forte para esse grupo que está aqui. Nós sabemos. E todas essas palavras não são meras palavras e meros conceitos. Nós vamos ter a prática do direito a ser quem é nas casas da mulher brasileira. Dentro do programa Mulher Sem Violência, Viver Sem Violência. E é isso que o nosso Ministério Neleonora pretende continuar, pretende fazer avançar e nós não fazemos nada sozinhas. Nós sabemos que contamos com vocês e com tantas outras parceiras e parceiros que são engajados nessa luta, que compreendem que, para fazer avançar essa política pública, nós só podemos fazer de forma articulada. E mais, ao fazer avançar essa política pública, ao termos mais casas das mulheres brasileiras em outros lugares do nosso país, nós estamos fazendo avançar o país. Então, é uma política pública específica, voltada para um determinado sujeito, mas é uma política que, ao contemplar as mulheres, contempla o Brasil como um todo. E é isso que nós queremos, uma mudança nesse nosso país. E mais, é isso que nós estamos fazendo, porque eu sou esperançosa. Nós já estamos fazendo com todas as diversidades. Vamos olhar há 20 anos atrás? Na nossa militância? Não é isso? Das mulheres, das mulheres negras. O que nós tínhamos há 20 anos atrás? E o que nós temos hoje nessa data? Por isso, esse é um momento histórico. e por isso, eu parabenizo a cada uma e cada um que está aqui, que está à frente dessa batalha. E saiba que a batalha também é minha. Muito obrigada, gente. Aplausos Nós acompanhamos o lançamento das diretrizes gerais e do protocolo de atendimento da Casa da Mulher Brasileira. A Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres do Ministério das Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos inaugurou duas unidades da Casa neste ano, uma em Campo Grande e uma em Brasília. A Casa da Mulher Brasileira agrega, em um único espaço, serviços especializados para os mais diversos tipos de violência contra as mulheres. Acolhimento e triagem, apoio psicossocial, delegacia, juizado, Ministério Público, Defensoria Pública, promoção de autonomia econômica, cuidado das crianças com uma brinquedoteca, alojamento e uma central de transportes. As casas funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana. É sempre bom lembrar que denúncias de violência contra a mulher podem ser feitas pelo Disque 100, a central de atendimento à mulher da Presidência da República. A publicação lançada detalha as premissas e as bases para a implementação da Casa da Mulher Brasileira. São as diretrizes gerais e apresentam um guia de critérios e práticas unificadas dos diversos serviços existentes na casa. Trata-se do protocolo de atendimento, de forma a garantir um atendimento que incorpore o princípio de igualdade de gênero à organização e ao funcionamento das Casas da Mulher Brasileira e ao modo de atuação dos profissionais envolvidos. A Casa da Mulher é um dos eixos do programa Mulher Viver Sem Violência e facilita o acesso aos serviços especializados para garantir condições de enfrentamento da violência, o empoderamento da mulher e sua autonomia econômica. O serviço da equipe de acolhimento e triagem é a porta de entrada da Casa da Mulher Brasileira. Forma um laço de confiança, agiliza o encaminhamento e inicia os atendimentos prestados pelos outros serviços da Casa ou pelos demais serviços da rede quando necessário. A equipe multidisciplinar presta o atendimento psicossocial continuado, dá suporte aos demais serviços da Casa, auxiliando a superar o impacto da violência sofrida e a resgatar a autoestima, a autonomia e a cidadania. A Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher é a Unidade da Polícia Civil para Ações de Prevenção, Proteção e Investigação dos Crimes de Violência Doméstica e Sexual. Os Juizados e Varas Especializados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher são os órgãos da Justiça responsáveis por processar, julgar e executar as causas resultantes de violência doméstica e familiar, conforme previsto na Lei Maria da Penha. A Promotoria Especializada do Ministério Público promove a ação penal nos crimes de violência contra as mulheres e atua também na fiscalização dos serviços da rede de atendimento. O núcleo especializado da Defensoria Pública orienta as mulheres sobre seus direitos, presta assistência jurídica e acompanha todas as etapas do processo judicial de natureza cível ou criminal. Nós voltamos ao vivo para acompanhar a entrevista da ministra da secretária Leonora Menicute. na capital e que esta diretriz lançada hoje ela vai unificar, universalizar o atendimento, atender todos os tipos de mulheres, todas as mulheres com equidade, respeito e dignidade. E, sobretudo, com muito, muito, muito humanidade e solidariedade a elas. todos os serviços públicos necessitam de um protocolo de atendimento. Então, hoje o lançamento é o coroamento da implantação das casas da mulher brasileira. Agora, secretária, são previstas 27 casas, mas apenas duas estão em funcionamento. Quando é que as outras vão começar também a funcionar? Qual é o prazo do governo? Olha, eu não gosto desse apenas duas. São as que nós conseguimos, porque nós contratamos o Banco do Brasil, o Banco do Brasil, que é o executor da obra. E você sabe que uma obra desta monta, nesta magnitude, no valor de 10 bilhões, a construção, demora, no mínimo, oito meses para ela ficar inteirinha em pé. Então, tem licitação, tem problema que a licitação cai. Todos esses problemas, quem lida com a execução de obras sabe disso. Hoje eu estou expert nisso. E nós estamos em construção com seis casas, que serão inauguradas até junho do ano que vem. Mas porque o ano que vem é eleição municipal, tem o defeso eleitoral, então até o dia 14 de abril nós inauguraremos três delas. E as outras começarão a funcionar em junho e serão inauguradas depois de novembro. e paralelo nós abriremos licitações para o projeto executivo e iniciaremos as obras que serão inauguradas em 2017. Não tenha menor dúvida, até 31 de dezembro de 2018, a presidenta Dilma inaugurará as 27 casas da mulher brasileira. Agora, secretário, eu queria que o senhor comentasse, semana passada, recentemente, a CCJ da Câmara aprovou um projeto do deputado Eduardo Cunha que dificulta o aborto da mulher que for vítima de estupro e esse atendimento, modifica esse atendimento. A gente percebe avanços em algumas áreas, como as casas da mulher brasileira, mas também alguns retrocessos. Esse seria um deles? Olha, esse projeto está na CCJ. Eu tenho uma esperança enorme que quando ele for para o plenário ele seja modificado e alterado. A grande questão desse projeto é o impedimento da pílula do dia seguinte para as mulheres que sofrem o aborto. No caso, sobretudo, aquelas estupradas que sofrem estupro e que têm o direito pétreo na nossa Constituição brasileira de interromper a gravidez se assim o desejar. Nós temos mais de 544 serviços que atendem mulheres nessas condições. A senhora acredita que isso não vai passar, então? Já disse. mais um comentário sobre alguma situação. A gente percebe uma onda de mulheres fazendo relatos de primeira sede que foram vítimas. Há uma conscientização maior das mulheres em relação aos tipos de violência que elas sofreram ou sofrem e que de repente antes não havia essa conscientização? Sim, não há dúvida. As mulheres jovens feministas hoje, jovens mulheres negras, brancas, tomaram consciência e ninguém tira essa consciência delas mais. Elas não aceitam serem assediadas em ônibus e metrô, serem estupradas, serem agredidas. Veja a quantidade de hashtag que tem nas redes sociais. Eu tenho muita esperança nas jovens. Obrigada. Ministra, é um passo importante, a senhora falou no seu discurso do empoderamento da mulher, da mulher como, certo, tomando ciência e tomando posse dos seus direitos e é isso que acontece quando uma Casa da Mulher Brasileira ganha diretrizes para atendimento em todo o país? A própria existência da Casa da Mulher Brasileira já mostra isso, já mostra que nós mulheres na sociedade brasileira temos avançado na consciência dos nossos direitos, temos avançado na luta pela superação de qualquer tipo de violência, então quando nós estamos agora lançando as diretrizes e também o protocolo de atendimento faz parte desse processo, eu diria, um coroamento mesmo desse processo que já vem acontecendo essas políticas, já vem acontecendo há mais tempo e agora nós estamos dando passos mais concretos, mais consolidados com a Casa da Mulher Brasileira. A gente percebe, ministra, recentemente, com o caso com uma atriz, com uma apresentadora de jornal, vários, principalmente nas redes sociais, pessoas externando preconceito contra a mulher, preconceito de raça ainda, como é que dá para cuidar disso em pleno século XXI num país como o nosso? É lamentável que no nosso país, no século XXI, situações como essas ainda aconteçam. Eu vejo aí duas dimensões, uma dimensão que é a visibilidade que as mulheres, as mulheres negras e vários outros segmentos da sociedade hoje têm na garantia dos seus direitos de poder estar em diferentes espaços e setores sociais, tendo visibilidade e com uma consciência política do seu, de ser sujeito de direitos. E a outra, uma onda que o Brasil tem vivido, que é uma onda de uma cultura do ódio que nós estamos lutando para superar, em que muitas vezes essa cultura dá força para pensamentos e comportamentos que já existiam e que antes ficavam submersos, digamos assim. Então, eu acho que quanto mais se avança na luta pelos direitos também, mais nós começamos a ver a movimentação da sociedade de grupos, de setores que não concordam com esses avanços dos direitos e mais ainda. Nós também temos uma questão de como as pessoas se escondem através de avatares nas redes sociais, etc., para expressar seus preconceitos. E a justiça, toda a parte de atendimento jurídico para esse tema tem avançado para a gente conseguir avançar nas nossas redes sociais para ser uma rede de conversa, de trocas e não de disseminação de ódios e de preconceitos. Será para dizer que não há mais espaço para retroceder em alguns direitos? De jeito nenhum. A nossa sociedade brasileira já avançou muito em vários aspectos na luta pela garantia dos direitos e penso que nós não podemos e não vamos retroceder. O fato de existirem situações como essas que nós temos visto, como você acabou de citar, não significa que a nossa sociedade não vai caminhar, porque o povo brasileiro é um povo que confia e que luta pelos seus direitos. Obrigada, ministra. Obrigada, secretária. Valeu. Essa foi a entrevista da secretária especial e da ministra das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos após o lançamento das diretrizes gerais e do protocolo de atendimento da Casa da Mulher Brasileira. Neste ano, a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres do Ministério das Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos inaugurou duas unidades das casas, uma em Campo Grande e uma em Brasília. Continue na NBR, à TV do Governo Federal.